Pode gravar já? Tudo pronto? Elis, Juninho, Pop Live Vai começar! A novinha me chamou, passar no Pop Live A novinha me chamou, passar no Pop Live DJs Elis e Juninho, DJ Davis e Nandinho Vai mostrar qual é a vibe Senta, 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 desce no Pop Live Emicrono está cantando, vai mostrar qual é a vibe A novinha empinando, vai mostrar qual é a vibe E geral já tá sarrando e é no Pop Live E geral já tá sarrando e é no Pop Live